E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica psicológica muito útil para quando você precisar negociar algum produto. Essa técnica é muito poderosa porque além de ser indetectável, é praticamente impossível escapar dela. Ficou interessado? Observe como ela funciona. A técnica em questão chama-se ancoragem, que nesse contexto quer dizer que quando a gente se encontra em uma situação que não é familiar, nossa mente sempre vai se agarrar à primeira informação a qual ela é exposta. E todo pensamento e informação que chega depois é interpretado e baseado na primeira informação recebida. Para ficar mais claro, observe esse exemplo. Você entra em uma loja e dá de cara com um casaco que você adora. Quando você vai verificar o preço, descobre que ele custa R$ 800,00, o que te deixa um pouco frustrado, porque esse valor está um pouco acima do teu orçamento. Quando o vendedor percebe seu interesse no casaco, ele chega perto de você e diz que aquele item entrou em promoção naquela semana e que ele está com desconto incrível e está saindo por apenas R$ 395,00, o que é um valor condizente com suas possibilidades de compra. Um casaco lindo como aquele, com essa super promoção, é quase impossível você deixá-lo ali para outra pessoa levá-lo para casa, não é verdade? Agora imagine essa segunda situação. Você entra na loja e dá de cara com o mesmo casaco, sendo vendido inicialmente por R$ 395,00. Nesse caso, não existe mais uma super promoção. É apenas um casaco bonito, com preço médio para casacos daquele tipo. Resultado, você se torna mais resistente e muito menos propenso a comprá-lo, a menos que você realmente precise dele. O que acontece nesse exemplo que eu acabei de citar, é que na primeira situação, sua mente está ancorada com os R$ 800,00, que quando comparado com os R$ 395,00, cria uma vontade quase que incontrolável de você levar o casaco. É realmente impressionante. Um outro exemplo de ancoragem muito usado pelos supermercados é o seguinte. Provavelmente você já deve ter visto promoções como essa. Promoção de suco. Limite de 12 caixas por cliente. O que acontece nessa situação é o seguinte. Muitas vezes o cliente pensa, eu não preciso de 12 caixas de suco, mas eu tenho que aproveitar essa promoção e levar pelo menos umas 6 caixas para casa. A ideia do supermercado é justamente ancorar sua mente com o número 12, que faz com que o cliente leve muito mais caixas de suco do que ele normalmente levaria se não houvesse o limite de 12. É muito interessante ver como é fácil o manipulamento das pessoas com uma técnica tão simples. Agora veja como você pode usá-la no seu dia a dia. Quando for negociar algo, faça sempre a primeira oferta, porque outra pessoa que estiver negociando contigo vai ficar ancorada com o valor que você oferecer a ela, e não o oposto. Além disso, em vez de colocar um valor redondo, cheio de zeros na sua primeira oferta, coloque um valor mais preciso, mais específico, inclusive com centavos caso deseje. Mas por que fazer isso? Pesquisadores da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, concluíram que se você oferecer um valor preciso em sua primeira oferta, a pessoa que está negociando contigo vai assumir que você tem um conhecimento superior sobre aquele produto, e que aquele valor não foi simplesmente colocado de forma aleatória. O que acaba passando mais confiança com relação ao preço sugerido. Muito legal, né? Exponda a sua mente e veja o mundo com outros olhos. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma